Eu sou a professora Carla, Carlinha de Arte do CAIC. Neste ano de 2024, eu estou atuando no período da manhã, com oitavos e nonos anos, trabalhando no ensino de arte. E no período noturno, na educação de jovens e adultos, a EJA, eu também atuo com o componente curricular de arte. Ao pensar no projeto A Visão Além dos Olhos, pensando com carinho nesses alunos que atuam no período noturno, como um estímulo deles olharem a aula de arte como essencial para a vida. Pensamos na visão que enxergamos com o olho naturalmente e aquela visão que ela vem do entrelace de linhas, do combinado de imagens. E nisso a gente vai desenvolvendo a criatividade, que é o foco. Então partimos de uma imagem de O Pequeno Príncipe, a imagem desenhada pelo autor. Aí é que está a riqueza da escolha da imagem, porque muitos acham que Antônio de Santos Uperri, ele apenas é um escritor de um livro e ele também era desenhista, cartunista, figurinista. Esse ícone, essa imagem que perpetuou nas nossas visões, foi essa imagem selecionada. É lógico que ao longo das edições tivemos outros ilustradores que realizaram, mas a riqueza de trabalhar com a originalidade desse formato, dessa silhueta que forma a imagem de O Pequeno Príncipe, foi trabalhada em posições diferentes. Então a gente rebateu a imagem, o que é rebater uma imagem, o que é espelhar uma imagem, o que é rotacional uma imagem. Então foram todas essas colocações, essas denominações artísticas que fizeram os alunos entenderem que a criatividade vai além do outro. A gente consegue criar e o olhar do outro, de repente, nem sempre é o olhar da gente. E de um outro é diferente, pode estar influenciando aquele outro olhar, que de repente quem criou nem viu aquilo que criou. E aí toda essa riqueza, essa montagem, a gente foi aula a aula vendo quem era o Science O Pequeno, que tamanho que a gente poderia cortar essa imagem, a repetição dela, se fosse igual, lado a lado. E a partir disso a gente criou painéis gigantescos, né? Porque a gente fugiu da regularidade do sulfite comum. E a gente fez painéis que foram culminados em processo de exposição na própria escola. E aquela valorização deles se sentindo que o trabalho deles está exposto, né? Para a comunidade, para os demais colegas. E toda essa riqueza vem deixar a gente cada vez mais satisfeito com a profissão que escolhemos, né? É muito gratificante trabalhar com esses alunos que durante o dia são trabalhadores, assim como a gente. Muitos deles dividem conosco a vida pessoal, o sonho profissional e tudo é muito valorizado, né? Dentro da sala de aula, principalmente, eu vivo mais uma vez na educação de jovens e adultos. Eu amo o que eu faço, mais uma vez eu falo isso para vocês. E fico muito feliz desse momento, muito importante na minha vida profissional. Estou imensamente feliz. Divido com vocês essas emoções. E fico feliz em poder partilhar um pouquinho dessa ideia que nós temos. De que o ser humano é composto também por emoções, por conhecimentos, por experiênciações. Mas as emoções passam mensagens e, às vezes, a gente deixa de perceber essa mensagem do aluno, buscando naquele aluno apenas áreas de conhecimento que são conhecidas por todos. Enquanto a emoção é específica de cada um. Cada um tem a sua história. Cada um teve a sua experiência de vida. Cada um teve um professor. Cada um entendeu a arte de um jeito. E isso tudo compõe a nossa vida, a nossa cultura. Que é o que a gente vai deixar para os próximos que virão em sequência da gente. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto